Por que essa queda tão forte em 2020? Em 2020, essa queda ocorreu, foi exclusivamente do Covid. Porque, queira ou não queira fazer a manutenção, e era necessário fazer, o offshore, o quarto é ocupado por quatro pessoas. Se uma pessoa tem Covid, você desembarca o barco todo, o quarto inteiro. Se aquelas pessoas foram para a cafeteria ou para a cantina, você desembarca todo mundo que teve contato. Então, o primeiro choque de medo da Covid gerou um nível de desembarque das unidades produtoras do Brasil imenso. E aí, nós simplesmente tivemos um aumento de custo enorme, porque eu fiquei com esse custo dentro de casa, das pessoas, e não tinha receita. O governo declarou que era uma força maior, força maior, cada um cuida do seu. Então, e aí, para entrar também nas plantas onshore, as unidades petroquímicas, papéis celulóis e sucro alcooleiros falaram, bom, já que estamos em Covid, vamos pegar essa manutenção e empurrar um mês, dois meses, três meses, seis meses, vamos esperar. Então, frentes de serviço que poderiam ter 100 pessoas, 80, 200 pessoas, passaram a ter menos da metade disso. Até começar a entender como operar as restrições sanitárias. E um ponto também de destaque, Carlos, e ouvintes nesse assunto, é que nós não perdemos nenhum contrato, ou seja, o nosso backlog continuou do mesmo tamanho. O que aconteceu, como o Túlio bem expressou aqui, é que em muitos casos a velocidade da prestação do serviço diminuiu, porque onde você tinha 100 pessoas trabalhando, passaram a trabalhar 50 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas. Então, não houve cancelamento de contrato e sim postergação da receita.